Pessoas, bom dia pra vocês, tá? Bom, beleza com vocês, amores? Gente, esse é o pica-pau, o Sr. Rogério, né? Me conhece, né? Hoje a minha esposa tá aqui, né? Pra poder fazer esse ritmo agora de... Tá, saúde. Então, pra você. Saúde. Então, gente, um aspirando. Você nem se pode fazer isso. Então tá. Gente, calma agora. Palestra começou 19, né? Não 18. É 18 mesmo, né? 18, 18, 18. Amanhã, que o Homera Bobso, viu? Homera Bobso disse que vai participar da palestra amanhã, tá? Ele, mas o filho dele. Ele, mas o filho dele, vão contar as pertences do filho dele, tá? Mas tudo hoje, né? Vamos agora à palestra 15 minutos pra vocês, meus amores. 15 minutos, né? Curtiu a coisa do GoFlox? Deixa o like. Se inscreva no canal. Compartilha a palestra do GoFlox, tá? E aí... Deixa o teu link a favorita e se inscreva, né? Deixa o teu like. Né? Tá compartilhado, né? As pessoas também tão curtindo aquele like. Se quitando, né? Então tá. Gente, hoje, né? Hoje é quinta, né? Hoje é quarta-feira. Dia de alegria, né? Dia de alegria. Quarta-feira. Quarta, quarta, né? Então tá. Gente, vamos falar aqui agora. Sobre o quê? Sobre as danças, né? Que nós temos uma... Uma... Bela emoção, né? Vamos falar aqui agora sobre... A dança da Winnie, né? A Winnie também. Ela procurou a matrícula dela no... Colégio do Pica-Pau pra ser coordenadora. A gente fala daquele dia, né? E hoje nós vamos falar aqui sobre... Os ovos, né? Do Pica-Pau. Que foram desistidos. Os outros de Páscoa. Como foi uma editora dos ovos de Páscoa do Pica-Pau. Que veio com o brinquedo, né? E hoje nós vamos falar aqui agora, né? Os outros de Páscoa nossos, né? Vou deixar a Winnie falando pra vocês. Porque ela sabe, né? Também sei. Já ela sabe, né? Falece com ela. Né? Então. Nossa devistar também. Significa, né? Isso aí. Então. Nossas missões também, né? Sempre resolviu o que vem pra frente, né? Pela aumentação, né? Principalmente, né? Suas variações também continuam aumentando, né? Seguindo o mesmo ponteiro, né? Então. É isso. Machucou? Uhum. Ah, aquela coisa lá, né? Uma machucada lá no... Uma coisa branca no armário lá. Isso doiu. Ralou o pé. A perna. A páltebra. Foi a páltebra. Raiou a páltebra. Minha Maria. Então tá. Sangrou pra caralho. Então tá. Então, gente. Hoje, vamos falar sobre os ovos de páscoa, do pica-pau. Hoje não é páscoa, tá, gente? Hoje tá só a palestra, né? Fizemos o do Natal, do Natal, né? Então, se o Medino estivesse com a gente, ele ia falar. Porque ele tem de páscoa, né? Então, ele vem, né? Talvez em breve, né? Óbvio que vem. Né? Que o Juan, né? Despistou o presente da lá, da Chile, né? Deve jeito, né? Portanto, suas variações também estão crescendo. Virando algodão doce, né? Nosso artesanato também sempre cresce. Nosso artesanato, né? Então tá. Gente, venho com vocês. Pessoal, hoje vamos falar sobre os ovos de páscoa. Acompanha o Winnie agora falando os ovos de páscoa, do pica-pau. Tá? Eu aqui. Então tá. Acompanha até os 14 minutos. Pra acabar o vídeo, 15 minutos. Faz tudo vídeo, não. Gente, venho com vocês, que é o Winnie. Gente, beleza, meus amores? Jojoia. Estou aqui outra vez, né? Gente, naquela época, né? Quando a gente, né? 2003, né? Viu com os tipos de pica-pau, né? Que eu vi na televisão. E nós aqui, né? E a gente. É só ele que vem. Não é eu não. Então tá. Então, esse pica-pau era assim, ó. E é pelúcia dobrado. Uma coluna dobrada, assim. Tipo um bonequinho de pelúcia. Que você abraça, aperta, né? Então, é tipo daquele jeito. 2003, eu era do Colégio Planeta. Não, do Colégio Pica-Pau. Eu era coordenadora. E abriu, eu vi na televisão que teve os ovos de páscoa do pica-pau, de pelúcia. Viu com chocolate. Chocolate branco com amendoim, né? Então, ou de páscoa também. Hoje não é páscoa, né? Hoje é só palestra que vai começar. Então, nossas visitantes também, né? Sempre agradece os públicos também. Estão enviando esse vídeo por normal. Por sempre disso, é. A gente tem favorização, né? Escolher, né? Portanto, disso, é. A gente tem uma imaginação intelectual. Sabe de quê? Sabe de quê? Da nossa praça. Nossa praça da alimentação, né? Do shopping. Que existe por aí, né? Do ti lá no shopping, né? Simplesmente Pra induzir, né? Essas coisas mais farinhas ainda. Não, gente. Esqueci. Daqui a tempo, Esqueci seis. Eu fui lá no mercado aberto, né? Paranaíba, né? Certinho. Estava certo. Eu ia lá, Comprar umas roupas. Eu pensei que o ovo de páscoa tinha atrasado. Eu queria um ovo de páscoa. Eu queria dando chocolate branco, né? O pica-pau queria dar diamante negro. Naquele dia, 2006. Abril, né? Eu fui lá no mercado aberto, Comprar umas roupas. Nem sei. Eu me atrasei. Nem sei que o relógio era errado, Que tava errado. Não. Daqui a tempos, né? O pica-pau Rogério. Fui lá. Um carro dele, Abasteceu o carro dele. Tá sem gasosa. Depois a gente veio pra cá. No mercado aberto, Lá na Paraíba. Comprar umas roupas. Tá tudo sem roupa. Na minha casa. Meus filhos também tavam sem roupa. O Leôncio tava cuidando dos meus filhos, né? Então, Eu tava no Brasil. Meus filhos tão lá fora do Brasil, né? Então, Eu fui lá, né? Pra reduzir. Mas como assim? Eu cheguei lá no mercado aberto. Peguei as roupas, né? Comprei. Ó, gastei 500 reais de dinheiro. 500 reais. Se não era nem pra gastar um centavo. Tô louca da cabeça, né? Gente, Hoje o Rua vai fazer a prova, viu? O Liceu mandou a prova. Eu vi a mãe da conversa dele lá, tá? Vai mandar a prova, viu? O Liceu. Portanto, Não tem vídeo hoje de Tati, tá? Porque ele tá muito culpado. Então, Gente, se der certo, Vai ter uma delegacia. Tá com o Marcos Viana. Raimundo acabou de falar pra mim. Você tá tudo só no final de Tati. Então, tá, pessoal. Curte aí, tá? Então, Porque Marcos Viana vai preso, viu? Vai preso hoje. Então, Tchau, 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 tchau. Funk. Então tá, gente. E aí? Tá bom. Mercado aberto, Sempre esse Alagreta, né? Nosso devedor de hoje, né? Não, velho. Amoros com um bafo ontem à noite. Um pum Ontem à noite. Ó, Catinga Amoros com um pão hoje à noite. Então tá. Então é isso. Gente, Se vocês agora, né? O que eu entendo de tábua? É pra você Duzir, né? Naquele tempo, né? Não, velho. Eu pensei que eu ia Me atrasar. Como eu cheguei, Eu saí do mercado aberto. Eu saí, O pica-pau me buscou. Meu carro tava pregado. Eu saí de lá. Fui no pica-pau, né? E aí me levou lá pro Tatico. O Tatico para todo dia. Tem os mercados de ovos também. Aí eu fui pra lá. O Tatico Fica bem ali, né? Pertinho daqui, Perto do Mutirama. Então, Eu fui lá. Comprei. 2006, ó. Não tem. 2006, 2006. Fala 2006 agora. Então, Eu fui lá, né? Compramos os ovos de Páscoa. Gente, Os ovos de Páscoa Tá tudo caído lá. Um dia eu vi um homem. Otário. Homem é otário. Então, O que esse homem otário Fui fazer? Ele pisou no ovo de Páscoa. A gente põe no lugar, Ele espalha as coisas. Já quebra. É, É como é idiota. É. Então é doido, é doido. Então tá, gente. Pessoal, É... Eu tô com a garota um pouco fraca. Eu tô gritando aqui. Muito, muito. A garota minha tá muito fraca. Então, Gente, Eu cheguei lá, O caboclo foi lá E pôs o ovo tudo lá, né? Falei assim, né? Então, Aí, O que aconteceu? Aí eu vi um ovo de Páscoa lá, Eu peguei lá, Eu queria de chocolate. Mas não teve de chocolate. Eu peguei, Mesmo, Só porque Sonho de valsa. Sonho de valsa. Sonho de valsa. É outra coisa, né, Fih? Porque é do chocolate. Eu paguei o crédito, Não tá tico. Tá tico, Bala todo dia. Você compra uma coisa, Uma comida. Chega, Você saboreia uma comida pra você. Tipo, Comprar um cachorro quente, Né? Comprar um pão, Comprar uma salsicha. Então, E o rolo. Então, É isso, né? Portanto, Isso, Isso não significa, Né? Então, Eu comprei, É, O chocolate. Então, O helicóptero passou bem. Então, Se vocês agora, Né? Eu comprei o, Ah, O chocolate por três reais. Ó, Minha pasta tava quinhentos mil. Quando eu cheguei em casa, Eu fui lá pro banco. O Badresco, Ficar pra minha casa. Ficar pra parar no Bradesco, Né? Você parou no Bradesco. Eu fui lá pro Badresco, Eu dividi, Trezentos reais pra Páscoa, Né? Eu, Peguei uma nota de dinheiro, Em 2006, Passando em abril, Foi no dia, Primeiro de abril, Mano. Primeiro de abril, Né? É isso que você tem que entender. Então, Então, Se nós também, Se nós também, Se, Convegar, Né? Por nosso ritual, Né? Eu peguei a parcela, Dividi por trezentos, Né? Então, Meu celular, Eu peguei um só de tecla, Que antes não se dizia celular, Só de tecla, Eu tive um, Mas só que estragou, Eu comprei, Um, Da Samsung, Da, Da, S8, Que é a marca mais antiga do mundo, E fiquei com ele, Né? Estragou rápido, Ganhei um daí em novembro de 2005, Estragou já em abril, 2006, Essa porcaria estraga rápido, Então, Eu comprei um do Samsung, De vinte a parcela, Do, Contra pra Páscoa, Né? Nem ovo do pica-pau, Tinha, Em tático, Procurei e não achei, Teve poucos alvos, A Páscoa tava acabando já, Né? Aí, Né? Eu não comprei roupa não, Viu? Comprei não, No mercado aberto, Porque tava muito caro, Esqueci de falar no final do vídeo, Ah tá, A roupa do mercado aberto, Tava cara demais, Né? Não tinha como comprar, Eu, Eu gastei, Gastei quinhentos dólares, Se eu gastar bastante, Bastante, Eu vou ficar sem dinheiro, Né? Pra poder comprar, Com os meninos nos Estados Unidos, Aí, Maio, Dia 7 de maio, Eu viajei, Voltei pro meu estado, Estados Unidos, Meu país, Deixamos tudo, Arrumado em igual pó, Nessa casa, Levei meu ovo de Páscoa, Pica-pau, Que iria da, Diamante Negro, E nós levamos pra lá, Né? Nós levamos pra lá, Estacionamos de carro, Fomos pro aeroporto, Nós pedimos táxi, Pra ir pro aeroporto, Táxi, Eu cheguei no aeroporto, Peguei o Atan, Atan, Né? Peguei a tan, Fui lá pra, 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 Pra Belém, Depois peguei, Atlas, Peguei o avião Atlas, Fui lá pra México, Cheguei no México, Peguei o Emirantes, Né? Pica-pau também tá realizado, Né? Passamos lá, Um dia, Viu? Um dia, Uma noite, Um dia, Né? Então tá, É bom viajar, Gente, Que você curte, Sua temporada de, De férias, Né? Você tá desempregado, Aí eu pica pra voltar a trabalhar, Ele arrumou emprego aqui, No Brasil, Em 2009, Né? Ele arrumou emprego, Sabia? Emprego, Dentista, Médica, Dentista, Médica, Estamos médicos, Né? Trabalhamos em qualquer lugar, No mundo, Né? Então, Nós trabalhamos com perfeição, E credibilidade, E sociedade, Nunca trabalhamos pelo, Pelo ativo dos outros, Então tá, Então tá, Pica-pau, Gera? Então tá, Pessoal, Então, Vou deixar vocês, Tá? Essa aqui foi a minha palestra, Tá? Amanhã, Omerabobos, Tá bom? Quinta-feira, Sexta, Eu acho que é do maculhinho, Então tá, Pessoas, É, Nossa entrevista agora, O Matt precisa ir, Mas ele? Não, O Matt passou, O Matt jamais, Ah tá, Só maculhinho, Ah tá, O Matt passou, Pra quem não sabe, Ele tá expulso do canal, Né? Tá expulso do canal, Ele fez uma coisa errada, Né? Ele tem horário pra participar, Então tá, Isso que eu já falo pra vocês, Tá, tá, Valeu, Valeu, Amigão, Amigão, Então tá, Gente, Eu vi a Winnie, Né? O Matt expulso do canal, Viu? Tá expulso, Viu? Então tá, O Matt não participa de nada, Ele tem regra, Viu? Ele vai participar quando eu mandar, Então tá, Então tá, Comigo aqui, Não é pro fogo não, Cê viu o Goflux ontem, Né? Ele só vai assistir os clássicos, Viu? Não vai fazer nada, Seu Raimundo do Poço é ele, De verdade, Então tá, Pessoas, Pessoas, Cês viram, Né? É, Nós saímos de avião, Né? Comprarmos 500 coisas, Pra poder ir, Né? Gente, Eu vou falar um negócio pra vocês, É, Dessas muriçocas também, Tá mordendo a gente a noite, Gente, Não sei que muriçocas aí é dessa, Né? No caso do Juan, Um vidro, Barulho zoadinha, Custa um milhão, Então, Se você matar com a mão, Se, 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 Se ger o sangue na sua mão, Lave, Depois, Aparece o salto novamente, Pocaria, Vamos comparar com essas coisas, De um liço de soca, Pô, Descriva, Nossa, Tanta muriço de soca, Que dá um inferno, Gente, Tchau pra vocês, Amores, Quem gostou desse vídeo, Deixa o like favorito, Se inscreve no canal, Né? Winnie, Tava deixando um vídeo pra vocês, Né? Ativa o sininho, Né? Pra vocês, Deixa o link, Fala pra vocês, Beijo pra vocês, Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, Tá? Agradeço a minha presença de vocês, Meus amores, Tá? E, Fique com Deus, Fique na paz, Tá? Deus protege vocês, Por todos nós sempre, Falou pra vocês, Beijo!